Iguape vai comemorar 476 anos e quem vai ganhar o presente é você! De 29 de novembro a 7 de dezembro, 9 dias de muita festa e os melhores shows! Dia 29, pra começar a festa, um mega show! Só pra contrariar, só pra contrariar, ao vivo! Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir, só pra contrariar, ao vivo! Entrada, um quilo de alimento não perecível e os demais shows, Entrada Franca! Iguape, 476 anos, realização, Prefeitura Municipal de Iguape!